E aí rapaziada, então comecei mais um vídeo, já foi em seis, faz sete meses que eu não tomava na mão É mentira! Aí aqui eu vou começar a gravar de novo Aí tá aqui o nosso amigo Cauê e a nossa amiga Rafinha Eu vou fazer um vídeo aqui, tá aí no título E nós fizemos um vídeo, eu e Rafinha dando um presente a Cauê, mas só que eu tava gravando É isso aí, eu vou fazer agora esse vídeo E é nóis, fica o vídeo Já neguei Já neguei Júlia já beijou para ele Júlia já beijou para ele Júlia já beijou para ele Júlia já beijou Da rodela! Da rodela! Da rodela! Potion com bola Lace-lace-lace-lace-lace Defrances-lace-lace-lace . . . . . . . Mãe! Eu peguei espone. Eu peguei espone, eu vou pegar o seu, eu pego o meu, eu pego o meu, eu pego o seu, eu dou um empurrão, eu dou um chupusculhão, eu dou um chupusculhão, eu dou um chupusculhão, Eu pego, eu pego, eu dou um chupus, eu vou pegar o meu. E aí, rapaziada, isso foi o vídeo, tem um rio agora que toda vez ele não fala, mas não fala, ele fica, ele fica pequeno, um canguru, isso é um viado, né, aí, olha, o vídeo, esse quadro aí, quem foi o inventor foi o Joninha, é do canal dele, mas o filme, o vídeo lá que o Joninha mandou, deu essa ideia, eu fico com o Cauê, os também, já dois veis que imitaram ele, é porque Cauê também, ó, ele é cheio de brincadeira, ele é cheio de brincadeira, é isso aí, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, e do nosso amigo Rafa, e daqui a 6h30 eu compro meu telefone pra estar gravando pra vocês, eu próprio, mas o Rafinha vai me ajudar, ele vai me ensinar e editar, aí é isso aí, fui!